A nossa primeira reportagem de hoje mostra como a agricultura familiar está sendo valorizada em Varginha, no sul de Minas. Parte da alimentação servida aos alunos da rede pública é adquirida de pequenos produtores rurais. A ação foi até destaque numa pesquisa de boas práticas que promovem melhorias e mudanças na educação. Veja. A Ivanilda cultiva verduras e legumes no quintal de casa há 15 anos. Quase tudo que é plantado aqui é vendido para escolas municipais de Varginha. Mandioca, couve, alface, chicória, meirão, acelgas, cheiro verde, beterraba, pede de tudo. A mãe dela foi quem começou o trabalho de plantio, mas há um ano a Ivanilda assumiu os negócios da família. Ela conta que desde que começou a abastecer as escolas com legumes e verduras, muita coisa mudou. Aumentou a renda, a gente tem um destino certo para as mercadorias. Aliás, uma das exigências do município desde 2005 é que as verduras e legumes sejam cultivadas por meio da agricultura familiar. Toda compra dentro do município, a prioridade é a agricultura familiar. Então é feita a chamada pública, porque eles são isentos de uma licitação. Então, com a chamada pública, a gente tenta adquirir ao máximo todos os produtos. Ao todo, 10 mil refeições são servidas por dia nas 34 escolas municipais. A terceirização da merenda escolar ganhou destaque em uma pesquisa feita pelo Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras. O estudo identificou as 20 ações empreendedoras que vêm mudando a realidade das escolas municipais. A gente vai além dessa função somente nutricional. A gente tem todo o envolvimento pedagógico dessa merenda. Então a gente tem um trabalho de educação nutricional que é desenvolvido semestralmente, a avaliação nutricional desses alunos. Então aquele aluno que tem alguma alteração nutricional na avaliação, ele é atendido de forma individualizada para a gente favorecer essa qualidade de vida da criança. Olha, além desse ótimo exemplo em Varginha de valorização da agricultura familiar, o setor avança no mercado interno e já responde, segundo o Ministério da Agricultura, por mais de 50% da comida que chega às mesas dos brasileiros. São também as pequenas áreas rurais conduzidas por famílias que respondem por 70% da mão de obra no campo. Elas agrupam aproximadamente 4 milhões e 400 mil famílias agricultoras, o que representa 84% dos estabelecimentos rurais no país, gerando 38% do valor bruto da produção agropecuária.